O semáforo para frente do cais das colunas e no primeiro carro, num Clio, está junto de uma família de cinco franceses. No segundo carro sai um senhor de sapel vermelho e uma senhora com uma caixa cheia de flores, de cores. Estão se preparando. Em direção ao porto. Em baixo dos cartazes da festa, detrás das madeiras que cubrem a base e das coisas de metal, enquanto penso, muitas pessoas pequenas saem do túnel, saem da rua Augusta para a praça e camisa e sapatos lindos de couro e mais camisa e sapatos lindos de couro indo em direção ao terreiro do passo. Também um casal cujo homem leva uma mochila na frente do corpo e eu de repente começo a andar para trás, em círculos. Andando para trás, em círculos. E não vou na direção do terreiro do passo. A língua seca e os olhos quase que não conseguem se abrir. O olhar fixo no chão. Nas pedrinhas, os pedaços de metal, nas pedras, nos pés dos outros. O olhar fixo no chão e cada vez mais o corpo quer ir em direção às pedrinhas, em direção ao vidro. São em direção às aranhas que estão entre as pedras, em direção ao calor que sai do dia todo do sol que entrou na praça. As nuvens, o corpo para e se deixa estar um bocado, em direção às pedras. Quase vira pomba. Quase vira quente. Quase vira vento. A sangue começa ao ritmo das nuvens, as nuvens, as nuvens, as nuvens, as nuvens, as nuvens, as nuvens. O chão entra outra vez na praça. Eu apoio o meu corpo nas minhas cíbeas. O Ibão faz um movimento parecido. A mulher do lado sorriu. Ele arradiando-se a arrastar pelo vento para a parte direita da praça. O cachorrinho morde a corda e estica, e estica, dizendo, vamos para o rio. Pula, dizendo, vamos para o rio. O cachorro continua a fazer a mesma coisa e ela continua a ficar cada vez mais pequena. O meu olhar vai outra vez para o chão. Só metade dos prédios da praça está no sol. Brilha de amarelo. O resto já está na sombra. O resto já não tem sol. Já não está quente. Olha, olha já. Pode hydro. Pelo com pele. Que calor. Parece que é mais intenso, um casal qualquer, como caminhando na praça de uma maneira qualquer, o seu céu, e a nuvem, 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 e a viabilidade, e a viabilidade. Outra vez, talvez alguém tenha percebido o que a gente está fazendo, bem na minha palma da mão, abre o seu céu, o pé direito está, eu seguro no braço de um bom, no lado do braço de um bom, e outra vez, uma vantagem de vir aparecer. Muitas fotografias. Na multidão de beatas, de papéis de alumínio, de vidros, de baratas, de insectos e de não insectos. Três anos, seis são para descansar um pouco. E a praça entra em sombra. Uma vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto